E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar! É pessoal, parece que os vazamentos de informações de Pokémon Sun e Moon estão obrigando a Pokémon Company a mudar seus planos. Após os leaks da noite passada, a empresa decidiu liberar o novo trailer do jogo que estava programado para sair apenas amanhã. Mas o importante é que tem muita coisa legal que precisamos conversar. Então se embora logo para as novidades e não esqueça de deixar suas opiniões aí nos comentários. A começar pelos novos Pokémon de Alola. Yowash ganhou seu nome ocidental, Wishy Wash, e descobrimos como ele muda para School Form. Segundo o trailer, isso acontece quando o Pokémon atinge um certo nível. E a Pokédex diz que Wishy Wash consegue mandar mensagens de luz usando seus olhos quando se encontra em situações de perigo. Isso atrai aliados que, reunidos, o transformam em um Pokémon capaz de afugentar até mesmo um Gyarados. Outros dois monstrinhos inéditos foram revelados. O primeiro é inspirado em pepinos do mar e tem uma história meio triste. Se um Pio Kumuco fica sem comida, ele permanece no mesmo lugar e morre de fome. O povo de Alola, sabendo disso, desenvolveu uma tradição de ajudar essa espécie sempre que encontra um em situação crítica. Sua ability é Inard's Out, que dá dano ao adversário quando o Pio Kumuco desmaia. Já o segundo é um cogumelo com uma narrativa mais comum. Morelus são Pokémon de hábitos noturnos, que usam suas pernas em forma de raízes para se locomover e comunicar com outros de sua espécie. Eles ainda jogam os poros quando se sentem ameaçados, e suas abilities são Effect Spore e Illuminate. Passando para as Alola Forms, o Dark Meow e o Fire Ghost Marowak ganharam novas informações, como as suas abilities. O primeiro terá Pick Up e Technician, ambas presentes no Meow tradicional. Já o segundo manterá Lightning Rod, o que é excelente, já que seguirá sendo imune a moves elétricos e ainda ganhará Boost em especial ataque. Ele também terá Cursed Body. E como muitos já sabem, uma nova forma do Raichu será encontrada em Alola. Ele é inspirado no surf, ficou até mais moreninho por causa do sol e com olhos claros, lembrando surfistas. E ganhará também o tipo P-Sick. Sua ability, Surge Surfer, dobra sua speed quando o terreno elétrico é ativado. Por fim, várias novas imagens do Team Skull foram mostradas. O que achei mais curioso é que aparentemente seus movimentos são inspirados no Hip Hop. O símbolo da equipe vilã também foi revelado e, como não poderia deixar de ser, é uma cadeira formada pela letra S de Skull. E eu acho que isso é tudo. Desculpe-me por não ter postado mais cedo, mas meu notebook estava em manutenção e acredito que agora ele esteja 100%. Em breve devo começar a gravar gameplays que vocês tanto me pedem e a fazer lives. Fiquem ligados no canal que muitas novidades estão por vir. E não esqueçam de votar nas Poké Olimpíadas porque elas já estão acabando, mas ainda dá tempo de escolher seu campeão. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima. Fiquem ligados no canal que muitas novidades estão por vir.